O que será que estão essas malditas fotos, hein? O que é que você está fazendo aqui? Como é que você entrou na minha casa? Fala, o que é que você veio procurar aqui? O que é que você roubou, seu desgraçado? Fala, eu não tenho nada para falar com você. Olha aqui, ó. Jamais trouxa. Ele pegou as fotos. Isso é coisa da Zulema. Mas esses dois vão se arrepender. Vão se arrepender. Vão se arrepender.